Eu tenho certeza que vocês conhecem essa canção, vambora? Vambora! E foi o fim pra nós dois, graças a Deus, nada restou pra depois, foi bom enquanto durou, nesse romance, esse amor balança que tá em casa. Vambora! E aí, Jorginho, graças a Deus, retornamos a luna, a luna não tá comendo mais sofá, claro, dá tudo certo. Vambora! A chuva caindo lá fora, e a casa inteira só pra gente, será que pode melhorar, pra melhorar, dar um chocolate quente. Vambora! 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 Não é melhor você ficar, presta uma roupa aqui, se bem que eu não precisar. Olha nos meus olhos, é a minha mente, vai que de repente a gente está pensando igual. Olha nos meus olhos, é a minha mente, vai que de repente a gente está pensando igual. Vambora! 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 E se a gente errar, a gente foi feliz, tentando acertar, deixa tudo como tá. Pra você que gosta de pagode, como todo mundo aqui, ajuda a cantar. E se eu te disser que não estou nem saindo, e se eu te disser que não estou nem dormindo, tanta gente mais de quem me interessa, eu sinto sua falta. Vejo na TV um filme repetido, pra matar o tempo eu devoro os livros, mas quando a saudade sopra em meu ouvido, eu sinto sua falta. Às vezes eu acordo assim, com furacão dentro de mim, perdido e carente de uma ligação, Querendo uma resposta, impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória. Tadou meu coração, minha vida fez história. Fomos um casal de invejar, nós tínhamos efeitos tão perfeitos. Pra mim não acabou, mas eu duvido que não tenha, nenhuma bolsinha de saudade. Se existe amor, esquece a vaidade. Vejo na TV um filme repetido, pra matar o tempo eu devoro os livros, mas quando a saudade sopra em meu ouvido, eu sinto sua falta. Às vezes eu acordo assim, com furacão dentro de mim, perdido e carente de uma ligação, querendo mais, olha o balanço, impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória. Tadou meu coração, minha vida fez história. Pra mim não acabou, mas eu duvido que não tenha, Se existe amor, esquece a vaidade. Se existe amor, esquece a vaidade. A mulher aqui E quem gostou, faz barulho aí Eu começo E você vem, tá? Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tô nem aí pra sonhar Você sabe que você é foda Quem que eu podia mandar? Vai! Você é errado que se aprende, eu aprendi com você Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus teve fim Eu tive que saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo Poupou O meu sorriso Você é errado que se aprende, eu aprendi com você Eu vou zoar, mané! Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus teve fim E ver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Perco mais um dia de sol Não deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não venha me procurar desiludir Você é triste assim, não sei o saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo, poupou O meu sorriso O meu sorriso Não perco mais um dia de sol Não deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não venha me procurar desiludir Você é triste assim, não sei o saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo, poupou Teu segredo, poupou Teu segredo, poupou O meu sorriso Poupou Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos em seu nome Quero te conhecer Só você meu bem me liga E eu vivo tão abandonado Quero ver a minha vida Ficar do meu lado Me diz quem é você E sabe a gente se entende Cheira um prazer E eu vivo tão carente Vamos nós, vamos nós Quem não brinca se convido Tô precisando tanto de uma namorada Só que não parece meu castigo Fala de uma vez Tá apaixonada Olha a noite que tá me citando Meu bem é uma torcida Tanta solução Que loucura Acho que estou te amando Meu bem, meu bem, meu bem Eu nunca se convido Tô precisando tanto de uma namorada Só que não parece meu castigo Fala de uma vez Tá apaixonada Toda noite fica nesse estado Que alguém é uma tortura Tanta solução Que loucura Acho que estou chamando E me medica essa Pro meu coração Ah, fiz saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu peito Ah, fiz saudade de você Fico a te procurar A dor ainda está No meu peito Ah, fiz saudade de você Aquele trem de imaginar Ah, meus amigos Vou jogar Bate pra punha E conversa fora Pra tentar me segurar Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor, de amor Eu vou até lá, eu vou até lá Eu vou até lá, eu vou até lá Para de ligar, me manda o telegramar Uma carta de amor, de amor Eu vou até lá, eu vou até lá Eu vou até lá, eu vou até lá Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo porque, deixem acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa, eu estou sofrendo Se fantasiei, não perdi essa história Você tem namorado, posso até carregado Tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada E quem sabe quando eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Porra de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Quando eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Porra de ciúme, estou enlouquecendo A gente já não se entendia muito bem Que a discussão já era coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se os seus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou ninguém De coração E eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vá embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelhe Se implorando pra ficar Vou me enlouquecer Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento, pode crer Mesmo o teu dia Que chorar pra aprender Vou me esquecer Capão, moça Que bonito Que bonito Que bonito De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou E sonhou E sonhou Mas vá embora Antes que a dor machuque mais meu coração Me humilhando de paixão E me ajoelhe Se implorando pra ficar Não diz mais nada Por favor Não me aguento, pode crer Não me aguento, pode crer Não me aguento, pode crer Vou me esquecer E eu não falei Eu não falei Eu não falei Obrigado, né? Cara, é... Tudo bem Tudo bem Vai ser melhor só Vamos ser assim Pensando bem Não cai, existindo nós Tão que descer nós Demorei Pra terminar a dor Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar E tudo isso Foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão Meu coração ele não deixa não Faz de novo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor o final E pra você também Melhor o final Melhor o final Melhor o final E eu sei que Deus está com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar e procurar saber Vou te conversar Vou te conversar Medir meu seu agora Difícil acreditar que você foi embora Eu vou ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem Pode até falar Vai embora não que a gente vai trocar uma ideia ainda Arrasta o sofazinho aí Bota o ombro pra balançar que essa é massa Essa noite notei que você demorou pra dormir Eu pra casa ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Tiveu 300 amigos pra desabafar Vamos começar Eu não quero correr do perigo De você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Sou tão fiel na nossa relação O amor de Deus se for e se graça Tira do meu coração Balança Já é tarde Vamos nos entrar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem Minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Essa noite notei que você demorou Caminho pela casa ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver pesado aqui Com pra desabafar Vamos começar Eu não quero correr do perigo Eu não quero correr do perigo De um dia você me deixar Vem Escolhi você pra ser minha mulher Sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for e se graça Como já dizia o doutor do bichote Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem Minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Meu amor Não consegue dormir direito Por favor Diz que vai voltar Pega o telefone Faz o que? Que telefona E se volta Diz que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Meu amor Não consegue dormir direito Por favor Por favor Por favor Diz que vai voltar Pra mim Pega o telefone Faz o que? Que telefona E se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Vim de graça Vim de graça Eu sou pra você no coração Não aguento mais sobrá você no coração Não aguento mais sobrá um espaço Pra outro alguém Minha saudade Só cabe no teu abraço Onde mais ninguém Tenho dó De me conhecer agora E todo amor Eu tô jogando fora Meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Vim de graça Vim de graça Se essa boca não beijasse Joga bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Vim de graça Vim de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Vim de graça Vim de graça Se essa boca não beijasse tão triste Joga bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Vim de graça Vim de graça Leva o mal Só tem espaço pra você no coração Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia eu fosse me arrepender Que você tão linda assim, não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, que o culpado não fui eu, mas chegou Chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou Vai, 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 vai Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis ouvir O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Mesmo assim você quis ouvir O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Mesmo assim você tá de fatalmente Ele é outro em segundo lugar Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, que o culpado não fui eu, mas chegou Mas chegou, acabou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, você que tá em casa vovó na balança, vem Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis ouvir O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito é tarde, totalmente Ele é outro em seu lugar E tem grande dor dentro e mesmo assim você quis ouvir O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar A dança tá em cima É verdade fatalmente Perda a outra em seu lugar A mozinha sem chorar Sem chorar Então bora Melhor assim A gente já não se entendia muito bem Que a discussão Já era a coisa mais comum Que havia tanta indiferença em seu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor E os seus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que eu não consiga te fazer o que eu não fiz Mentira Que você pegue tudo aquilo que sonhou Você que gosta de exaltação, assalta a voz, hein? Mas vai embora! Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelhe segurando pra ficar Comigo não diz mais nada Agora é minha, eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Qual me esquecer Você Mas vai embora, vai embora Mas vai embora Vai embora Eu te chamar Eu te chamar Eu te chamar Eu sempre mais meu coração Coração Eu te chamar Me humilhando de paixão De paixão Que me ajoelhe segurando pra ficar Comigo não diz mais nada, por favor Não diz mais nada Agora é minha Agora é minha Eu te chamar Eu te chamar Eu te chamar Eu te chamar Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Quando esquecer Você Se você tá sofrendo nessa música Ó pra você ver Ó pra você ver Ó pra você ver Ó pra você ver Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos de seu nome Quero te conhecer Sou você meu bem me liga Eu fico tão apaixonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Me diz quem é você Quem sabe a gente se entende Cheira um prazer Que eu vivo tão Vambora Vambora Meu bem Vambora Que eu vivo tão apaixonado Que eu vivo tão apaixonado Fica atendendo Fica do meu lado Vambora Fica do meu lado Vambora Fica do meu lado Vambora! 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 Nossa senhora! Óbvio! Vambora! Deixem acontecer isso tudo pra fora Você não tem culpa que eu estou sofrendo Me fantasiei de ver de essa história Você tem namorado, posso até ser amado Mas tem que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais que o amor Vambora! Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quando que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Eu me apaixonei pela pessoa errada Vambora! De ladinho, de ladinho, de ladinho Sempre que eu vejo ele do seu lado O que aconteceu? Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quando que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Eu me apaixonei pela pessoa errada 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 Nós tínhamos efeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Mas eu duvido que não tinha Uma gotinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Como acabar de me enganar Nós tínhamos efeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Mas eu duvido que não tinha Uma gotinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade Tem que respeitar Vamos continuar falando de amor, visão Essa eu vou chorar Sorriso maroto A gente ama vocês Bateu saudade Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Ainda gosto de você Ainda gosto de você Que o seu amor, que o seu amor me faz tão bem E você me libertar E a solução da minha vida era a gente Ramon super Ramô e o seu amor, gosta de você Que saudade, que saudade, eu vou rascar isso aqui hoje Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito, por favor, não tô querendo me julgar Somos muito diferentes e por mais que a gente tente A cabeça dá um nó e vai ficar pior se a gente não parar Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Não fica assim, eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada, esse amor não vai sair de mim por nada E se se afastar de mim, vai ser melhor É normal que a gente tenha se enganado, nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom e me despedir, mas é melhor eu ir Vai ser sempre a primeira namorada, esse amor não vai sair de mim por nada E se se afastar de mim, vai ser melhor É normal que a gente tenha se enganado, nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom e me despedir, mas é melhor eu ir O meu coração está deserto Sem o teu amor Aqui bem perto Eu não sou bom e me despedir, mas é melhor eu ir Eu não medo que você matou E minha pena o que você deixou Eu odeio me sentir sozinho E queria te pedir Quem? Oi? Tô na boca 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 Ele tá demais, meu Deus É a saudade E vai se machucando aqui no fundo do meu peito E vai se machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar na minha vida e não tem jeito Jamais não consegui tirar você Já vai se machucando aqui no fundo do meu peito Eu não, eu não, eu não E a saudade E vai se machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar na minha vida Chama, que chama, que chama Jamais não consegui tirar você Que saudade E dança coladinha no meu peito Eu não Ai, bebê! O meu coração Já vai se machucando aqui no fundo do meu peito Gente, vamos lá Essa é boa também Chama Pensa que eu não reparei Que você é a paixão e clara A madrugada inteira Quase nem te reconheço Que eu virando do avesso A minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente Esse senhor sem sentido E o que se aguarda tudo E movendo de vontade Que deveria contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você é só que nem existe ninguém Olha, vem no meu olhar Você vai notar em fé O que dentro de mim O amor te fez Vambora, vem, vem, vem O que eu não faria Pra esse amor Que louco seria De perder você Sei o seu carinho Eu não sou ninguém Mas tu faz tão bem O que eu não faria O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você é só que nem existiria eu Olha, vem no meu olhar Você vai notar em fim Que dentro de mim O amor te fez Vambora, vambora Que sabe, cara O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco seria O que eu não faria O que eu não faria Se esprechei tantos sorrisos Mas no fim Eu chorei Às vezes Se eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Alô, Thiago Silva Eu moro desacreditado O amor passou e fez estado E o melhor é me pensar Me pensar Aí você vem Me deu pra atenção Passou minha guarda Deixeu cruzão Tirou o fuminante No meu coração Já era, já era O amor quando cego Não dá pra dormir Pode até ferir Mas eu quero viver Eu conheci isso E vou com você Já era, já era O amor Eu amei Nem sempre se calcou De risco Mesmo assim Eu amei Esqueci tantos sorrisos Mas no fim Eu chorei Mas no fim Se eu chorar Renato Albone Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu amo desacreditado Ramon Ramon passou e fez A partir de sexta-feira Me pensar Me pensar Aí você vem Me deu pra atenção Passou minha guarda Deixeu cruzão Tirou o fuminante No meu coração Já era, já era O amor quando cego Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu conheci isso E vou com você Já era, já era O amor Já era, já era O amor Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu quero Sem você Chama papai Você conhece Sorria que eu estou te filmando Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o Brasil já vive Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Essa é boa Essa é boa Eu gosto Eu gosto muito Vamos lá Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto de dizer Tô parado aqui pensando Onde é que anda você Será que você tá na minha Eu sei lá o que você quer Sou tão fã de carteirinha Tudo bem Seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei Falei nada Tantas vezes que eu te perdi Perdi nada E se pensa Que a dona da verdade Não é nada E agora Acha que é feliz Mas tá errado Mas quando a gente se ama É um show Parece que o amor da gente Reconheçou A cada dia ele aumenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou Ai você que tá no seu fã de casa É um fã de fã de fã E se você me desça só Aí com a cabeça dá um nó Assim não muda de assunto E a gente anda junto Não são coisas do amor Tudo fica blu Quando o sol se põe pra lua Quando o sol se põe pra lua Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica blu A nossa paixão futura Do ar Do universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor Sol de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você Você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostando com sabor de mel É o nosso amor Que me leva até você O céu É o nosso amor Tudo fica blu Quem gostou faz aquele barulhão aí de casa Repara aí por favor Desliga o seu telefone Que não tá vendo a live Só de olhar Eu tô te querendo É pra valer Mas tem que ir embora Meu bem Eu tô te querendo Eu tô te querendo Saúde Eu tô te querendo Eu tô te querendo Ou eu tô te querendo To me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade ao pensar em ir embora Essa machuca, hein? Essa machuca, essa machuca Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver Com alguém assim Tão diferente de mim Tô nem aí pra sonhar Faça um favor pra mim Vem, vem, vem Serra no que se aprende Eu aprendi com você Com você Só se sabe o que é bom todo mundo é É, super ruim, graças a Deus Graças a Deus sempre eu vi Viver sofrer não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais o dia disso Não deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei lá pior Não venha me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso E o segredo roubou o meu sorriso Errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim de ti Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais o dia disso Não deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei lá pior Não venha me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso E o segredo roubou o meu sorriso Errando o que é bom Não perco mais o dia disso Não deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei lá pior Não venha me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso E o segredo roubou o meu sorriso Quero ajuda de vocês, velho Foi preciso perder Pra perder a valorizar A mina de fé Eu era feliz Sem saber Beleza, cruzão Isso me remonta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não tenho valor Não me deixo bem Alô, grande amor O meu mar se lê Todo é de saudade Quanto a condição Quanto a liberdade Quanto a zeração Quanto a falsidade Tô doente De saudade Vambora Eu aprendi Aprendi Não vai nada Noite farra Abro cada Eu prometi Não se magoar Pode confiar Eu preciso perder Pra perder a valorizar Pagou! Canta aí! Alguém é de fé Chupa, Paulinho Eu preciso entender Não se der de largar jamais Chama, Paulinho Chama Vem, Paulinho Vem, Paulinho Eu preciso magoar Não se der de largar jamais Quem é? A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Não se der de largar jamais A mina de fé A mina de fé Lembro da gente Se amando embaixo Do chuveiro Vendo o banheiro E não dá Deixa alagar Deixa alagar Deixa alagar Deixa alagar E namorando Na cozinha Com o beijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que sou Merecendo Da tua fidelidade Mas vai ser na mulher Mais feliz nesse mundo Basta acreditar Que o sentimento é profundo Vai ver Que a razão de viver Tá focado em você Meu coração Todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim E não volta pra mim Eu tô querendo saciar Essa vontade louca Lembro da gente Se amando Embaixo do chuveiro Vendo o banheiro E não dá Deixa alagar Deixa alagar Deixa alagar Deixa alagar E namorando Na cozinha Com o beijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Tô sofrendo de amor Tá dizendo a verdade E agora que sou Merecendo Da tua fidelidade Mas vai ser na mulher Mais feliz nesse mundo Bode Acreditar Que o sentimento é mais Vai ver Que a razão de viver Tá focado em você Meu coração Meu coração é todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim E não volta pra mim Eu tô querendo saciar Essa vontade louca Lembro da gente Se amando Embaixo do chuveiro Vendo o banheiro De salagar E namorando Na cozinha Com o beijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Levanta a gente Se amando Embaixo do chuveiro Vendo o banheiro E na minha De salagar E namorando Na cozinha Com o beijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Quem gostou mais daquele barulhão, gente? Quem conhece, canta aí Alô, de propósito, tá surto, moleque? Alô, Gabigol, tamo junto, meu parceiro Você me deixou na loucura Eu não quero me localizar, eu não sei Dessa vez você foi imatura Eu vou pensar nervoso, terminar Esfri a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar, vem bebê Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz Meu amor da praça, pensa ainda, pensa em nós Se o problema for, amor, pode voltar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz Meu amor da praça, pensa ainda, pensa em nós Eu não sei se eu vou mudar aquele áudio, não sei Eu não quero te voltar pra ir pra mim Só sei da minha vida Vambora, bebê! Você me deixou na loucura Ó, vamos agora Dessa vez você foi imatura Tua mensagem é fácil terminar Explica a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz Meu amor da praça, pensa ainda, pensa em nós Se o problema for, amor, pode voltar E ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz O seu amor, não passa a bênção, ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar, e ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz O seu amor, não passa a bênção, ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar, e ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz O seu amor, não passa a bênção, ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar, e ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Você só sai da minha vida Se eu for também Tamo junto, fã da áudio Grupo de Propósito é o Pagode de Brasília De propósito, menos é mais Vou zoar Obrigado pela moral de estar aqui fazendo esse sol Vamos mandar um áudio agora, hein? Você me deixa uma loucura Sem decorro te localizar Dessa vez você foi matura Por mensagem é fácil terminar Esfie a cabeça, cuidado pra voar Se eu te machucar, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor, dá pra saber se ainda pense mais Se o problema for amor, pode notar E ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor, dá pra saber se ainda pense mais Se o problema for amor, pode notar E ainda tem Você só sai da minha vida Nascer o corpo também Você me deixa uma loucura Sem decorro te localizar Dessa vez você foi matura Por mensagem é fácil terminar Esfie a cabeça, cuidado pra voar Se eu te machucar, tenta me perdoar Aquele pagode pra voar Aquele pagode pra todo mundo soltar a voz E cantar aí, ó, vocês Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor, dá pra saber se ainda pense mais Se o problema for amor, pode notar E ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor, dá pra saber se ainda pense mais Se o problema for amor, pode notar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também De propósito, menos é mais Josué Obrigado pela moral de tá aqui fazendo esse som Vamos mandar um áudio agora, hein Você me deixa uma loucura Sem decorro te localizar Dessa vez você foi maturada O mensagem é fácil terminar Esfia a cabeça, cuidado com a voa Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Canta Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor, dá pra saber se ainda pense mais Se o problema for amor, pode notar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor, dá pra saber se ainda pense mais Se o problema for amor, pode notar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixou na loucura Sem decorro te localizar Dessa vez você foi maturada O mensagem é fácil terminar Enchi a cabeça, cuidado com a voa Se eu te machuquei, tenta me perdoar Aquele pagode pra todo mundo soltar a voz E cantar aí, ó Vocês Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor, dá pra saber se ainda pense mais Pode notar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor, dá pra saber se ainda pense mais Pode notar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor, dá pra saber se ainda pense mais Se o problema for amor, pode notar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor, dá pra saber se ainda pense mais Se o problema for amor, pode notar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma A gente sem contato vai ser tão perfeito Eu quero te cruzir demais Eu vou aliviar esse atento do meu peito O que vontade não dá mais Se o telefone é bom, imagina que vem perto Sem medo de ser feliz, com o coração aberto Já não aguento nenhum sujeitinho De falar no telefone, tem cheirinho, não me colocar Quando eu te coloco, tá feliz que eu penso arrepender do dia Peço por favor do seu paixão e pôr o seu ganhão Perfeição, seu pai sonhou Eu só tenho cara de brilho, você não faz presente Alô, velhão! Eu prometo te dar a cara e vou lá Alô, pessoal, eu vou te deixar o meu peito pra voar Quem sabe que outro dia a gente possa se encontrar de novo Eu prometo te dar a cara e vou lá Eu prometo te dar a cara e vou lá Vem no ver o seu vento, vem no ver o que a gente possa se encontrar Com vocês, Paulinho, o que você tem esse mal Que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, toma Chama, chama Aí, vamos lá Quero você, pra sentir tão boa emoção Só vou poderá dar o fim Da loucura do meu coração Ah, vem pra ficar Porque a porta está aberta, meu bem É desejo demais, meu paixão Já não vou esquecer de você Eu sei, eu te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Que era a paz de meu interior Que era bom pra te oferecer Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Que era a paz de meu interior E as estrelas lá do céu É pra cantar bem alto, rapaziada Peço maior ação Seja bem vindo ao pagode do dia E as estrelas lá do céu Eu vou te dar Eu vou te dar E pra nossa aliança Saudade e sorpresa Abençoar Abençoar Quero ver você Puxa o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha pagodeira Vou te promover Posso até jurar A felicidade Você vai me ver Você vai me usar Meu amor De verdade E as estrelas lá do céu Eu vou te dar Jesus com o seu amor de velho Eu vou te dar E pra nossa aliança Eu vou te dar Peço maior ação Abençoar E as estrelas lá do céu Eu vou te dar Jesus com o seu amor de velho Eu vou te dar E pra nossa aliança Abençoar Peço maior ação Abençoar Eu vou te dar Eu vou te dar Nem me olhou Nem me riu Nem me tocou Nem sentiu O amor nasceu E foi o fim E foi o fim Pra nós dois Graças a Deus Nada restou Nada restou pra depois Eu vou te dar 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 Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de você em mim Esse sorrisinho nasce a cara assim, o que é mais gostoso de encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta e invade, deixa tudo bem Eu sei, não pode imaginar a gente ser de alguém, mas sim Que a gente junto não tem pra ninguém, nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver, chegar a querer ficar, sei lá Se eu poderia estar em outro lugar, eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, a gente não vai errar E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar Esse sorrisinho nasce a cara assim, o que é mais gostoso de encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta e invade, deixa tudo bem Eu sei, não pode imaginar a gente ser de alguém, mas sim A gente junto não tem pra ninguém, nada, 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 nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver, chegar a querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar, eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, a gente não vai errar, não E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Pra você que gosta de pagode, como todo mundo aqui, ajuda a cantar E se eu te disser que não estou nem saindo E se eu te disser que não estou nem dormindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tadou meu coração Minha vida fez história Fomos um casal de inveja Nós tínhamos efeitos tão perfeitos Pra mim não acabou Mas eu duvido que não tenha Nenhuma bolsinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo mais Olha o balanço Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tadou meu coração Minha vida fez história Pra mim não acabou Mas eu duvido que não tenha Se existe amor, esquece a vaidade Fomos um casal de inveja Difícil acreditar Pra mim não acabou Mas eu duvido que não tenha Se existe amor, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade A mulher é aqui E quem gostou faz barulho aí Eu começo E você vem, tá? Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tô nem aí pra sonhar Cê sabe que você é foda Tá maluco É que eu podia mudar Vai! Cerrando o que se aprende Eu atendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim E esse aprendo não dá Faça um favor pra mim Vem, venha me Procurar Perco mais um dia de sol Não deixa que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Nem pense que eu fiquei na pior Não vim me procurar Desiludir Você me triste se eu sem saber Eu tive que mudar Já foi preciso O teu segredo roubou O meu sorriso Eu vou zoar Eu vou zoar Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus teve fim Eu tive que mudar Eu tive que mudar Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou Teu segredo roubou O meu sorriso O meu sorriso Seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém na minha vida Ficar do meu lado Me diz quem é você E sabe a gente se entende Cheira um prazer E eu vivo tão carente Vamo' nós Vamo' nós Eu vim não brinca assim comigo Tô precisando tanto De uma namorada Sobidão parece meu castigo Fala de uma vez Estão traicionada Toda noite fica vencidando E eu venho a uma torta Nessa ilusão Que loucura Acho que estou te amando Meu bem, meu bem, meu bem Eu vim não brinca assim comigo Tô precisando tanto De uma namorada Sobidão parece meu castigo Fala de uma vez Estão traicionada Toda noite fica desistado Que eu venho a uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando E me meditação Pro meu coração Quero jamais Pichote Alô, Doutor Não podemos Fazer isso nunca mais Vamos lá Espero que gostem, bebê De batom Eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou até lá Ai, me liga E manda o telegramar Uma tata de amor De amor Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá A gente vai Continua Eu vou até lá Aquela dancinha que eu te falei Tem que respeitar a dancinha aí, bebê Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo porquê Deixem acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa Se eu estou sofrendo Se fantasiei De perder essa história Você tem namorado Posso até estar legado Tenho que ganhar você É mais do que desliza Muito mais que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Tem que ir Morro de si, eu me estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Tem que ir, eu vejo ele do seu lado Morro de si, eu me estou enlouquecendo A melhor parte da música Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Entenda que eu estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Quando eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de si, eu me estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Sendo que eu vejo ele do seu lado Onde se eu me estou enriquecendo Não tem jeito, não tem jeito Me apaixonei Menos a mais, bichote, é isso aí Vai, bebê! Que beleza! Tchau! Menor assim Deixa acontecer Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso braço vai eternizar Deixa acontecer Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso braço vai eternizar Você já disse que me quer A toda vida tem a imagem Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Sou eu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô dovidando disso Só que eu tenho muito medo De me apasionar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando E você tá me ajudando A superar Eu não quero ver você chorar Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Encontre o nosso lugar Nosso braço vai eternizar Deixa acontecer Deixa acontecer Naturalmente Tudo pode Você chorar Deixa que o amor Encontre o nosso lugar Nosso braço vai eternizar Agora vem aqui Dizer que vai lutar Dá vontade de vir Não dá pra acreditar Para de fingir Que papelão Eu já me decidi Adeus Mas só O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto uma noite e deixar Eu já não me sinto bem Posso não desistar Seu tempo não acabou Vai, tchau e pensa Tchau, tchau O que eu posso fazer O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Se você não me sinto bem Eu já não me sinto bem Posso não desistar Seu tempo não acabou Vai, tchau e pensa Para de finança E fica comigo Eu não tenho graça Você só seu amigo Esse lance já passou Por hora de crescer Se toca e nota Que eu quero Para de finança Se você não me sinto bem Eu não tenho graça Vai, tchau e pensa Você só seu amigo Esse lance já passou Por hora de crescer Se toca Aí, geral, sabe Brilhão, sabe Bora É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Mas a velha de amar Mas o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim Com o brilho de cristal É o brilho do seu olhar Com o brilho do seu olhar Pode ser minha cura Mas a velha de amar Mas o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim Com o brilho de cristal É o seguinte agora Essa aqui o Paulino sempre choca Essa música é a vida do Paulino, não pode? É isso aqui Tá dizendo? Lele Lelelele Lelelele Lelele Lelelele Com vocês Paulinho Vinti Lense Vai Chama Toma que toma Toma que toma Toma que toma Toma Oi A gente sem contato vai ser tão perfeito Eu quero te cruzir demais Eu vou aliviar esse aberto do meu peito De vontade não dá mais Seu telefone é bom, imagina aqui bem perto Sem ver de ser feliz com o coração aberto Back me way Já não acionei o sujeitinho de falar no telefone Que cheirinhos vão me colocar Quando te conversa, tá vendo que eu penso arrepender do dia Peço pelo amor do seu paixão e por seu sonho Que o dia se apaixonou Eu só tenho cara de brilho, você não faz pro gente Eu prometo te dar a carinha Eu prometo te dar a carinha Eu prometo te dar a carinha Pra voar Quem sabe no outro dia a gente possa se encontrar de novo Eu prometo te dar a carinha Mas eu sou de ser sozinha pra voar Vendo, 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 a gente vai se encontrar Com você e o Paulinho Ficcense E toma, que toma, que toma, 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 toma Chama, chama Olha aí, vamos lá Quero você Pra sentir tão bom e emoção Só vou poderá dar o fim É loucura do meu coração Ah, vem pra ficar Que a porta está aberta, meu bem É desejo demais, meu paixão Já não vou esquecer de você Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Que era a paz do meu interior Que era bom, mas eu queria ser Eu sei Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Que era a paz do meu interior E aí, vamos lá E as estrelas lá do céu É pra cantar bem alto, rapaziada Peço maior ação Seja bem-vindo ao pagode do que você vai Eu vou te dar Eu vou te dar E pra nossa oração Saudades, seu presidente Peço maior ação Seja bem-vindo ao pagode do que você vai Posso até jurar A felicidade Você vai me ver Você vai dançar Meu amor, liberdade E as estrelas lá no céu Eu vou buscar Beijos com o sabor de bem Eu vou te dar E pra nossa união Eu vou te dar Peço maior ação Abençoar E as estrelas lá no céu Eu vou buscar Deus com o sabor de bem Eu vou te dar E pra nossa união E a eternidade E a super oração Abençoar Eu vou te dar Tchau, tchau. 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 Tchau.